Em Barbacena, entre a população das comunidades vulneráveis, 63% são negros e 2% índios. Lucas tem 21 anos, está desempregado e mora no bairro Nova Cidade, em Barbacena. Um lugar de pouca infraestrutura. O esgoto corre a céu aberto. Terrenos viram pequenos lixões. Uma realidade que Lucas lamenta. Tinha que trampar esses buracos, fazer uma área de lazer pra nós, jogar bola aí. Que ia ser tudo uma maravilha pra nós, mas com esse jeito não dá pra morar num bairro desse, não. Tamires também é moradora do bairro. Desempregada há 3 anos, ela sente dificuldades com relação à educação e saúde para a família. Aqui não tem creche, não tem escola. Aqui tudo a gente tem que se deslocar. O posto de saúde é longe, as escolas são longe. A gente que arca com o transporte dos nossos filhos, é muito difícil conseguir vaga, porque tudo a gente tem que buscar. Lucas e Tamires fazem parte da estatística do diagnóstico socioeconômico e demográfico das populações negras e indígenas de Barbacena, realizado pelo Instituto Cultural Primeiro Quilombo e pela Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais. A pesquisa foi realizada em 26 comunidades. 2.555 residências foram visitadas. E durante o estudo, 3.060 pessoas relataram as condições de vida. O estudo apontou que 63% das pessoas que moram em bairros nessas condições são negras e 2% são índio. 54,7% estão desempregadas. 64% das crianças estão fora da escola. E que 9% das pessoas são analfabetas. O negro se encontra nessas condições, digamos, por quê? De baixo salário, baixa escolaridade, morando na periferia, nessas condições que a gente está vendo aqui, com buraco, esgoto, a céu aberto, etc. Isso, para nós, é um resquício da abolição da escravatura. É um resquício antigo, de cento e poucos anos. Isso tudo foi um resquício da escravidão, mas também dos governos passados que não pensaram em boas pessoas, mas dá condições para as pessoas viverem aqui. Com base neste diagnóstico, um projeto será encaminhado aos poderes legislativo e executivo, com propostas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, em termos de educação, saúde, moradia e emprego. Dentre os 60 dias, no março, será apresentado um relator ao chefe do poder executivo, aos demais secretários e ao Legislativo, para que possa, no orçamento do ano que vem, começar a fazer alguns investimentos pontuais nas áreas mais vulneráveis.